Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do mercado pago aí que está enviando alguns e-mails para alguns clientes se você é cliente do mercado pago é bom que você dê uma olhada aí no seu e-mail para ver se você recebeu algum comunicado da instituição oferecendo para você mas esse aumento de limite algumas pessoas receberam e-mail outras não algumas pessoas foram notificadas por o próprio aplicativo do mercado pago pelo aquele pop-up Zinho aquela caixinha de mensagem que aparece sempre quando tem alguma informação a respeito do mercado pago a respeito disso aqui gente ó aumento de limite do mercado crédito é isso mesmo aumento de limite do mercado crédito acredito que algumas pessoas aqui no canal não goste dessa linha de crédito do mercado pago porém tem outras pessoas que utilizam essa linha normalmente tem em vista que tem pessoas que utilizam essa linha justamente pelo fator de não ter um cartão de crédito e outras utilizam também pela questão de usar como pequeno capital de giro para o seu pequeno comércio para alguma coisa que essa pessoa vende e utiliza aí como fonte de renda bom pessoal o que acontece é que eles estão aumentando aí como vocês podem ver esse aqui é o meu limite do mercado crédito 600 reais ou seja não é novidade para ninguém eu já tinha mencionado isso aqui em outras ocasiões mas como vocês podem ver esse aqui mas o mercado crédito pessoal se você não sabe fique sabendo ele não tem só só apenas essa opção aqui de crédito como você também pode pegar parcelado baixa apenas ou se você tiver essa opção disponibilizada aí no seu aplicativo você clicar aqui nessa opção aqui ó de empréstimo pessoal aí aqui em cima você vai digitar o valor onde tem esse 15 reais aqui que eles colocam aqui já automático você vai digitar o valor que você deseja pegar aí você vai escolher aqui a quantidade de parcelas de parcelas como vocês podem ver pode ser de uma em até 12 vezes você clica e continuar e você verifica aí se as parcelas se encaixam em seu bolso valendo salientar pessoal que esse tipo de linha de crédito você tem que prestar bastante atenção na questão taxa de juros por que que eu digo isso gente tem que prestar bastante atenção que empréstimo pessoal ou empréstimo de uma forma geral não é a mesma coisa que um cartão de crédito por mais que você vá pagar parcelado parecido com o cartão de crédito mais diferentemente do cartão de crédito que geralmente você só vai pagar juros ou se a loja que você comprou está oferecendo juros ou se você atrasar a fatura nesse daqui não independente de você pagar em dias ou não você já tá pagando juros a mais sobre aquele valor que você contratou é por isso que eu digo presta bastante atenção ver aí a taxa de juros não tô dizendo que você não pegue caso esteja precisando aí você pega aí você quem sabe o nível da sua precisão para você precisar pegar esse tipo de linha de crédito algumas pessoas não estão gostando desse fator dos aumentos de limites estarem vindo para a questão do mercado crédito justamente pelo fator de que elas esperavam que esse limite viesse para o cartão de crédito ou mesmo até tivesse o cartão de crédito liberado em vez de ficarem aumentando o limite do mercado crédito bom pessoal na minha opinião eu acredito que isso é mais pela questão de uso que a instituição ficar vendo que o cliente está utilizando mas essa é apenas a minha opinião se você concorda discorda deixa aqui abaixo no campo dos comentários e vamos debater a respeito desse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou. Música Música